Bem-vinda, Manuela! Será que esse pessoal aí vai querer que tá me abraçando? Até quando Isabela vai manter o disfarce? A Carol Bosteiro estamos preparando uma peça de teatro e queremos convidar você pra participar. Eu? A última coisa que eu queria agora era participar de uma peça tosca de uma igreja. Eu também.